A RASC é uma linha que oferece aos seus clientes tratamentos capilares individualizados e produtos desenvolvidos com conhecimento de profissionais no intuito de proporcionar bem-estar e resultado para todos os tipos de cabelo. O nosso segredo? Fórmulas concentradas que utilizam a mais avançada tecnologia em cuidado capilar. O resultado são cabelos lindos, saudáveis e perfumados. Desfrute dessa experiência que só a RASC é o que pode proporcionar a você. É simples, é natural, é RASC é o que? Hoje você vai conhecer a linha Cavalo Forte, um tratamento RASC é o de alto impacto. Originalmente criado para fortalecer e dar brilho à crina e cauda dos cavalos, o shampoo para cavalos vinha o destaque pelo seu resultado e passou a ser utilizado pelas mulheres. Posteriormente, este produto foi desenvolvido para o uso humano e se transformou no queridinho das mulheres, fazendo grande sucesso no exterior. A RASC é o com seu pioneirismo e inova mais uma vez. Traz para o Brasil uma linha completa que proporciona aos cabelos força, brilho e crescimento. A linha Cavalo Forte RASC. Os principais ativos da linha são biotina, pantenol e queratina. A biotina aumenta a elasticidade do fio, evitando sua ruptura. Fortalece os cabelos, impedindo sua queda e auxilia no crescimento, além de hidratar e nutrir os fios. O pantenol é um ativo importante na manutenção da saúde do nosso cabelo. Proporciona hidratação prolongada, resistência, brilho e redução das pontas duplas. A queratina é uma proteína fibrosa que envolve o fio formando uma película, conferindo resistência, elasticidade e impermeabilidade. Perdê-la significa ter um cabelo sem força, quebradiço e sem brilho. Vamos conferir agora o passo a passo de como utilizar a linha. Primeiro, vamos utilizar o shampoo Cavalo Forte, massageando suavemente. Este shampoo promove uma limpeza suave nos fios e seu pH é 5,5. Se necessário, repita a aplicação. Agora vamos aplicar a máscara de hidratação Cavalo Forte, juntamente com o complexo fortalecedor. Estes dois produtos proporcionam força e crescimento. O complexo fortalecedor pode ser usado como elemento de reforço que potencializa a hidratação. Basta adicionar de 5 a 15 ml do complexo em uma porção da máscara de hidratação. A quantidade depende do volume, tamanho e necessidade dos cabelos. Vamos massagear bem e deixar agir por 15 minutos. Agora vamos aplicar o condicionador Cavalo Forte para maior fechamento das cutículas. Após aplicar e massagear suavemente, vamos deixar agir por 1 minuto e enxaguar. Todo cabelo precisa de um living. Na finalização do tratamento de hoje, vamos utilizar o living Cavalo Forte, que proporciona brilho e proteção. Para aplicar, basta distribuir uma quantidade do living ao longo dos fios, sem enxaguar. Ele pode ser usado antes da escova para proteger os fios e ainda contém proteção solar. É um produto versátil e muito importante para os cabelos. Este é o resultado obtido com a linha Cavalo Forte. Cabelos saudáveis, fortes e hidratados. O uso contínuo desta linha promove resultados ainda melhores. Hoje você assistiu ao tratamento com os produtos da linha Cavalo Forte. Não deixe de nos acompanhar nas redes sociais e em nosso site. Até a próxima!